Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é vídeo muito, muito, muito legal Porque estamos voltando pra casa, né mamãe? Estamos voltando pra casa Vamos encontrar o papai Papai vai buscar a gente em São Paulo Né meu amor? Vamos lá ver o aviãozinho? E o vídeo de hoje é esse, gente Eu também tenho que entregar o presente do Zé Felipe Que chegou E galera, é isso o vídeo Tinha muito like aí Regazinho no like Se inscreve no canal Estamos rumo a umas milhões, então vai Se inscreve, né Maria? Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Vamos perder notificação de vídeo Segue no Insta Vamos comentar o que vocês querem assistir No ano 2022 Vamos ver se papai tá aqui no avião Capotado Bom dia, papai No Olha a situação do garoto, gente Tá capotado Sai daqui Gente, até saio do avião pra vir falar com vocês O Zé Felipe tá capotado Nunca vi ele tão cansado assim Mas é porque ele não dormiu, né Fez dois shows ontem E veio buscar a gente Pra ir pra Goiânia Então Cadinho, eu nunca vi ele tão cansado assim na minha vida Primeira vez Vou nem fazer barulho lá dentro do avião Baralhista aqui dentro Eu vou ficar aqui enquanto Enquanto fica lá o barulho, né Quando a gente tá fazendo barulho Pra depois sentar lá Ó A gente tá aqui já Prontando todas Bagunçando tudo Ô, mãezinha Você quer saber sobre economia, mãezinha? Você quer saber sobre economia? Tá comendo pão de queijo Mas ela não segura o pão de queijo, gente Tem que dar na boca dela Não segura nada Tá difícil, viu, mãezinha Tá difícil Tô aqui tomando um café Enquanto o avião não abastece Pra partir Goiânia Hoje O dia pro Zé Felipe vai ser dormindo Eu não vou nem fazer barulho perto dele Vou entrar a muda no avião e sair calada Bom dia, beijo Gente, o Zé Felipe não lembra que a gente entrou no avião Não lembro de nada, amor Segura a Marica, então Eu capotei, assim, não lembro de nada, velho Não lembro se vocês entram Nossa, o olho tá fundo Tô cansado demais Eu acordei e chegando em Goiânia Né, Boquilhas Nariz, a gente já tava começando a entupir Toda vez que vai pra São Paulo, ela volta prejudicada E galera, eu vou mostrar pra vocês a academia aqui de casa Que ficou pronta Ficou bom, hein? Pelo que parece Tão de caixa que tem aqui Olha, Maria Maria, você vai fazer treino aqui, Maria? Você vai treinar aqui, mãezinha? Ai, que delícia Olha, gente Como ficou aqui Que gostoso Nossa Ficou bom, hein, amor? Inclusive, estão até ligados os aparelhos Olha, olha Deixa eu só subir aqui na escada pra ver onde que minha cabeça fica De boa De boa Tem lugares que não dá pra colocar essa escada, gente Porque o canto é mais baixo E essa escada, ela fica bem alta, ó De cima, como é que tá? Maria, o que você acha da escada? Você quer fazer da escada, Maria? Mara A gente ainda tem que colocar um ar-condicionado aqui E um espelho Mas dá pra fazer já amanhã, já Sem ar-condicionado Nossa, tá um cheiro de novo, gente Mas enfim, finalmente Ai, essa escada aqui tem que botar a cabeça Finalmente, temos aqui nossa academia Claro que, né É de aeróbico só Porque Não ia caber fazer uma academia Mas a nossa casa A nossa casa que tá construindo vai ter um espaço pra colocar equipamentos, tudo Aqui é bem uma migué, assim Pra gente não ficar sem fazer exercício no dia Mostra a minha mãe, chamar ela Pra ver Tem como até você fazer Bular a corda ali dentro, né, Felipe? Mas você gosta de pular tomando sol? Então Dá pra gente colocar um colchonete aqui Pra vocês fazerem abdominal Se vocês quiserem Nossa, que top Olha Top, né? Demais Já colocando a Maria Alice Nossa senhora Olha como é que a criança já tá Sabe o que saudade do chão dela Né? Você vai fazer a escada, mãe? Não, a escada eu nunca fiz, gente Nossa, você não vai conseguir nem um minuto, eu acho Né, Maria? Nossa, esteira é britona, hein? É Dá até pra colocar alguma coisa ali dentro de cabelo? Dá Dá pra colocar, tipo assim É, paisagem, se eu não me engano Por exemplo, você quer andar pelo bosque Aí o tanto É, o tanto de, tipo assim Se eu não me engano, é essa aqui Tem como você colocar Aqui, tá vendo? Aí o tanto de quilômetro que você anda Você anda pelo lugar Nossa Tipo assim, você pegar um bosque Você vai andar 5 quilômetros no bosque Aí você pensa que você tá andando no bosque É Olha aqui Que lindo É esse bluetooth aqui pra colocar música? Deve ser Tem como conectar o celular, ó Pra colocar O tanto que você andou, sei lá A registrar seu celular Acho que é isso Não, mamãe, não E é isso, gente Chegamos em casa Finalmente, eu tô com fome Mas a comida vai chegar só uma hora Amor, você viu a mãe da minha barriga? Você postou ontem O Luruzi tá crescendo, hein Olha isso Nossa Gente Eu juro que eu não tô estufando Eu tô com um pouquinho de vontade pra fazer xixi Talvez seja isso Deixa eu filmar Ai, Luruzi Nossa, a minha barriga tá muito grande, grupo Assustada Que? Grupo? Não é Você tá comendo um M&M? Eu tô com sono Fome, sei lá Vai chegar o almoço só uma hora da tarde O problema é esse Galera, e pra finalizar o vídeo Eu vou Entregar o presente do Joseph Que eu falei pra vocês Que eu mandei fazer lá O presente de aniversário dele Então Agora tá com as sacolinhas aqui E veio várias caixinhas dentro Eu não sei o que que tem Veio uma Duas Três Três caixinhas Eu só me lembro de ter pedido um brinco De cruz De ouro com diamante Então, amor Eu não sei o que que tem aqui dentro Eu só vou entregar pra ele E esperar ele abrir Eu não abri porque Ai, eu não abri Eu vou deixar ele abrir Mostrar pra vocês Porque se eu abrir Se ia estragar o laço Pra caixa E eu não queria estragar Então é isso Vai entrar rapidinho Finalizar o vídeo Oi, Joseph Para aí, mãe Eu filme rapidinho Os seus presentes de Aniversário Já tá em maio Mas enfim Agora é o presente Obrigada Minha princesinha Não, eu deixei cair no chão Acho que o brinco Não, deve ter soltado Dentro da caixa Deixa eu ver Deixa eu ver Era o que você queria Nossa, a gente dele já tava Pedindo muito arrego Olha isso Era o que você queria E a Josefino Muito, muito, muito obrigado Mas tem mais dentro Tem mais Nossa, Josefino Deixa eu ver M.A. Josefino Sim É, ele fica trocando de brinco Que nem troca de cueca Você gostou, Josefino Obrigado, te amo De nada, também te amo Vou mostrar aqui pra vocês, gente Eu vou ligar o flash Não, pra vocês verem Não pode? Não Não pode mostrar pra galera? Não Ah, não, Josefino Nossa, esse M.A. tá bonito demais, não tá? E foi esse o vídeo de hoje, gente Foi um vlogzão A gente voltando pra Goiânia Mostrei pra vocês a nossa academia Mostrei pra vocês o presente do Josef Mostrei o Josef dormindo Cagando pra todo mundo Que entrou no avião Mas é porque ele tava muito cansado E com os copos também, né? Bebeu E dormiu Aí já não tinha o que querer, meu filho Gente, eu entrei no avião Um bafo de cachaça Tipo assim Sabe aquele bafo de álcool Quando a pessoa dorme no quarto E você entra? Né, mãe? Não pode aguentar o segundo show Não me coloca Sabe aquele bafo Aquele cheiro de ressaca Que tá no quarto Tava assim no avião Então, na hora que eu entrei Eu falei assim Nossa, Josefino, ele bebeu Aí depois, quando ele não acordou Eu falei Puta que pariu Misturou cansaço e bebida E não vai acordar nunca Aí eu fui sair do avião Pô, eu tô fraco, velho Eu tô fraco demais Eu tomei, sem brincadeira Uns quatro copos Não, não bebi mais isso, não Então foi isso, gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito like Regar os dedos no like Se inscreve no canal A gente tá rumo a 11 milhões Então vai, se inscreve Partiu todo mundo Ativa o sininho Seja vídeo todo santo dia Sete horas da noite Segue no Instagram Tá aparecendo em cima pra vocês E comenta aqui O que vocês querem assistir No canal Esse ano de 2022 Tá bom? É isso E se vocês gostaram dos brincos E quais dos três brincos Vocês mais gostaram? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau